Eu que espero roubar e pronto, tá bom, eu vou roubar cinco anos de casa, mas não é então, eu peguei, roubei e pronto. Eu sou trombone, eu tô fazendo trombone, tá bom, e meus irmãos, o Ramon Costa de Oliveira, né, preso já, tá preso lá, o presidente de Oliveira, tá preso lá, e eu fico com meu Deus aí. É, e pronto, e calou, e o negócio que eu falo pro senhor, isso vai ter, assim, tipo, com o inferno, todo mundo com o inferno, já com o mesmo, todo mundo com o inferno, já falei, e eu também vou, eu também vou pro inferno. Primeira mão, de primeira mão, eu falei, e pronto, acabou, mano, e só alguma coisa, eu senti medo de Deus lá naquela hora, e pronto, fiz fiz, e pronto, acabou, mano, e só alguma coisa, eu senti medo de Deus lá naquela hora, e pronto, fiz fiz, e pronto, acabou. Obrigado, porque você tá ligado, quem faz, né, o senhor aqui não sabe, o senhor não sabe, mas quando a gente tá aqui no meio dos perigos, no meio das horas, das horas do perigo, eles fazem pra gente, eles fazem. Obrigado.